Oi, eu sou a Andresa, tudo bem com vocês, meus lindos? Separei um vídeo bem legal pra assistirmos juntos. Gostei muito dessa entrevista, espero que vocês também gostem. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. E esse encontro de ontem, Capeta, foi legal? Foi legal, foi legal pra caramba. Eu acho que foi uma homenagem bacana que o Corinthians fez pra gente, né? Porque a gente fica muito feliz, porque é um reconhecimento de um título, de um trabalho que a gente fez, muito legal, né? Lógico que a gente sempre acha que vai ser melhor, né? A gente sempre acha que tá jogando o mesmo que a gente jogava há 20 anos atrás, né? Mas não é a mesma coisa, não. O Pelo, continua chato? Não, continua chato. Ele tá assistindo o que tá passando o quê? No video show. Ô, Marcelinho, tava gravando matéria pra banda? Gente, eu tinha que fazer isso. Eu digo, tira isso daí, tira isso aí, mas que o Beto não vai passar me doem. Eu sou o cara do lado direito. E eu do lado esquerdo. Ah, eu então tava penso. Eu sou do lado esquerdo. O microfone só funcionava do outro lado? Eu sou do lado esquerdo, ele tava atacando. O Marcelinho falou, porra, Edilson, tira esses fios aí, tá te atrapalhando. Eu falei assim, meu, calma que é aqui que tá o dinheiro. Não falei isso pra você? Antes desse jogo, teve uma evento que o Corinthians fez. Falou assim, ó. Antes do estádio inaugurado, falou, vamos receber todos esses atletas do Corinthians. Fez um jogo entre nós mesmos, né? Então tava uma briga assim, pra ver quem ia fazer o primeiro gol na lenda nova, né? Aí o Edilson sai... Aí tá todo mundo conversando, o Ricom, o Vladimir... Aí chega o Marcelinho, né? E eu tô conversando com o Ricom. Aí o Ricom conversando e o Birubiro. Aí chega o Marcelinho... Fred! Com o Edilson. Há quanto tempo! Deu um abraço no Ricom e deu um abraço no Edilson. Aí ele saiu pra comentar as outras pessoas. Aí o Ricom... Como ele é falso. Eles dois, ele é falso. Não, ele, não, ele, descombi não, ele, descombi não. Vamos lá no frente, vamos lá pular no frente. Nós fomos correndo, aí pulamos no frente. E aí, Fred, beleza? Aí ele... Eu dou assim, mas nós dois, assim, querendo matar nós dois. Assim, ó. Você, irmão Betani, sabe o que eu não gosto dele. Não gosto dele, não gosto dele. Aí dividiu o time, né? Dividiu o time e tal. Mas botou a gente por último. Aí dividiu o time e tal, beleza aí. O Edilson chega no fundo. Boa, aquele... Aquela estapa chegou no fundo. O Fernando Baiano na marca do pênalti. O Edilson fez o que ia rolar e bambu pro gol. Aí eu falei, não, porra. Toca bola. Ele falou, não vi. Aí o Edilson diz, pô, Edilson, mas te dá pra rolar. Ele falou, já pensou o primeiro gol na arena do Fernando Baiano? Ah, 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 ah. Ai, cara. Armar o pelo do Revenil. Armar o pelo tem como falar. Ele entrega tudo. Agora, vamos falar. A gente sabe. Ó, todo mundo aqui tá vivendo hoje. A gente viveu da bola, sobrevive através da bola. Trabalho numa emissora e trabalho na rádio. O Fábio tá aqui o tempo. Luizão, você se formou em jornalismo. Sim. Tá louco pra pegar uma boca aí? Não, não, não. Eu tô numa emissora e tenho um programa de rádio. Tá vendo? Tá todo mundo, então. Se é de informação, não temos que contar tudo, né? Aí tem história. Gostaram do vídeo? Essa história de pessoas que viveram dentro do mundo do esporte é muito legal, né? Não importa a história, é engraçada, séria ou informação. O assunto sempre é muito interessante. Não esquece de me dizer nos comentários qual a resenha que vocês querem que eu traga para o canal. Eu vou deixar sugestões de outros vídeos bem legais no card e no final do vídeo. Ah, quem gosta de jogos de Pokémon, se inscreve no canal secundário. Um grande beijo para todos. Valeu pela ajuda de sempre e até qualquer dia. Tchau, tchau.